Olha aí galera, o que tava comendo na horta aqui, ó Camaleão, coisa mais linda Muito lindo Soltar o bichinho de volta à natureza Coisa mais linda É isso aí galera Vou soltar ele de volta aqui à natureza Tá aqui comendo na horta Tem vários deles aqui Cheinho deles, viu Tá mudando de cor, interessante Olha lá Olha pra natureza Aí galera, soltei, viu Quer ir embora não, viu É isso aí galera E aí E aí